O Brasil é um país que está em desenvolvimento, é um país muito industrializado, tem muitos países a dependerem do Brasil. Então, tal como todos os países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, tem projetos grandes para o país desenvolver. Então, no vídeo de hoje, vamos reagir e vamos comentar esses grandes projetos que estão em desenvolvimento no Brasil. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever para o nosso atingimento de 6 mil inscritos. E se você já é inscrito, salve Cleitons! Como é que vocês estão? Se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar. Vocês são bravos, vocês são topos, sempre estão aqui a comentar, estão a deixar o like. Muito obrigado. Vocês sabem como é que esse canal é? Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube. Quer ser mais? Que, 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 3, 2, 1, e play! O Brasil, com suas dimensões continentais, é um país que frequentemente surpreende com megaprojetos impressionantes. Uau! Mesmo quando comparado a nações menores. Não, realmente, realmente. Neste vídeo, apresentaremos os 6 maiores empreendimentos em andamento no Brasil em 2023. Mas antes de mergulharmos nessa lista fascinante, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho no YouTube. Não esquece! No número 6 da nossa lista, temos a Ponte Matinhos Guaratuba, um projeto que está deixando muita gente de queixo caído. Planejada pelo governo do Paraná, essa ponte será um verdadeiro marco, com 1,2 quilômetros de extensão e quatro faixas de tráfego, além de calçadas espaçosas de 3 metros, acompanhadas de ciclovias em ambos os lados. Como é isso? Será que a ideia é da Ponte São Francisco? Porque, se for isso, esse é um projeto muito ambicioso. Vixi! Não, sim, senhora! Mas não para por aí. O projeto também inclui a reforma das vias próximas à ponte, com o alargamento das pistas. Isso não apenas facilitará o acesso à nova estrutura quando estiver pronta, mas também transformará completamente a região. O governo do Paraná firmou um contrato de consórcio no valor de quase 400 milhões de reais, e a construção começará em agosto de 2023, com previsão de conclusão em até 32 meses. No número 5, temos o Contorno Viário da Grande Florianópolis, um projeto que teve início lá em 2008. Esse mega empreendimento se estende por incríveis 50 quilômetros, atravessando o estado de Santa Catarina desde São José até governador Celso Ramos. Calma, mas por que esse projeto está demorando muito? Imagina, desde 2008 até aqui, passaram-se muitos anos? Calma, 2009, 10, 11, 12, mil. Passaram-se muitos anos, por que esse ano não está pronto? Porque nem tem feito projetos maiores. A tendência também que eu estou a falar, talvez, nem sei se é maior ou não. Mas o Brasil já tem feito projetos grandes e tem demorado menos tempo. Ele conta com pista dupla, seis acessos por trevos, quatro túneis duplos, sete pontes e mais de 20 passagens em desnível. Embora dois terços da obra já estejam concluídos, o foco em 2023 está em acelerar as obras na região sul, que estava atrasada em relação ao projeto. Até fevereiro deste ano, já foram construídas quatro pontes, sete passagens em desnível, um trevo completo, 18 quilômetros de pavimentação e um túnel. Sendo que dos outros três túneis, dois já foram perfurados e o terceiro está em fase final de escavação. A Arteres Eleitoral Sul estima um investimento total de 3,9 bilhões de reais e está otimista em entregar essa obra monumental até dezembro deste ano. Vamos ver, vamos ver. No número 4, encontramos o Trem Intercidades, um projeto ambicioso em São Paulo. Esse sistema de transporte ferroviário regional de quatro linhas foi proposto pelo governo paulista e apresentado em 2010. Mas também o trem é mais rápido também, o trem é mais rápido. Eu confundi muito o trem lá com o outro lá. Isso é bem rápido mesmo. Após algumas demoras, finalmente, em 2023, o projeto está em fase de licitação para iniciar as obras até o final de março. O investimento previsto gira em torno de 10 bilhões de reais. E um leilão está programado para o segundo semestre de 2023, buscando parceiros privados interessados na concessão. Esse é um passo significativo na melhoria do transporte público em São Paulo e no Estado. Isso vai ajudar muita gente mesmo. No número 3, temos a Ferrovia Minas Gerais e Espírito Santo, um projeto que tem previsão de início das obras para este ano. Essa ferrovia ligará o município de São Mateus a Ipatinga e envolverá a contratação de mais de 3.500 profissionais. O investimento estimado é de 5 bilhões de reais, incluindo uma parte em capital estrangeiro. A malha ferroviária terá uma extensão de 420 quilômetros e será realizada pela empresa Petro City Portos. Um detalhe interessante desse projeto é a intenção de conectar um novo terminal privado, o que possibilitará o transporte de uma variedade de cargas. A iniciativa começará de maneira gradual, conectando as primeiras cidades do trajeto, com o destino final sendo o último a ser construído. Quando finalizada, essa ferrovia se tornará essencial para o escoamento da produção de minério de ferro da região do Vale do Aço, que atualmente carece de uma rota eficiente para o transporte até o mar. No número 2, encontramos o Porto Sul, em Ilhéus, Bahia. Esse projeto colossal, também conhecido como Complexo Logístico Intermodal Porto Sul, abrange um aeroporto internacional, uma ferrovia, um centro industrial, uma zona de processamento de exportação e novos acessos rodoviários. O investimento necessário chegará a 5,6 bilhões de reais, dos quais 3,6 bilhões serão financiados pelo setor privado, alocados em uma zona de apoio logístico com controle do governo da Bahia, enquanto os outros 2 bilhões serão destinados ao terminal de uso privativo. A previsão é de que esse megaprojeto movimente mais de 60 milhões de toneladas de carga em 10 anos, dobrando essa quantidade em 20 a 25 anos. O prazo estimado para a finalização de todas as obras é até 2026. Vale ressaltar que, embora as obras tenham começado há alguns anos, em 2023, o ritmo acelerou significativamente, com a empresa responsável pelo planejamento já anunciando um processo intensivo. Vamos ver em primeiro lugar, tem o quê? E finalmente, no número 1 da nossa lista, está o tão aguardado Trembala Rio São Paulo. Esse é um projeto que tem sido objeto de discussões no Brasil há muito tempo, visando conectar as duas maiores economias do país com um sistema de alta velocidade. Como a Trembala Rio é um pouco perigoso? Em 17 de fevereiro de 2023, a Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou a empresa privada TAV Brasil para construir e operar uma estrada de ferro entre São Paulo e Rio de Janeiro. Embora as obras ainda não tenham começado em 2023, o cronograma apresentado prevê a realização de estudos e projetos até dezembro de 2024, com a obtenção das licenças prévias e de instalação ambiental para o início das obras, estimado para junho de 2025 e junho de 2026, respectivamente. A TAV Brasil foi fundada em fevereiro de 2021 com o propósito de executar esse plano ambicioso, que ainda não teve todos os detalhes divulgados, mas que tem um orçamento estimado em 50 bilhões de reais, sendo 35 bilhões destinados às obras civis, 6 bilhões para desapropriações, custos sociais e ambientais, e os 9 bilhões restantes para a compra dos trens de alta velocidade. Esse projeto não apenas revolucionará o transporte entre as maiores capitais brasileiras, mas também marcará um avanço significativo na infraestrutura ferroviária do país. Como bônus, temos a emocionante notícia da Marina de Fortaleza. Este projeto, que já vinha sendo planejado há alguns anos, agora está mais próximo do que nunca de se tornar realidade. As obras serão financiadas pela iniciativa privada. E incluirão um complexo turístico composto por três torres. Uma delas será residencial, proporcionando vistas deslumbrantes para o mar. Outra será um hotel cinco estrelas, proporcionando uma experiência de luxo a OS visitantes. A terceira torre será voltada para negócios, tornando-se um centro de atividades comerciais. Além disso, o projeto prevê uma grande área de pier para embarcações, criando uma atmosfera que remete a destinos luxuosos como Mônaco. O renomado arquiteto Luiz Deusdara lidera esse projeto que elevará o padrão da Orla de Fortaleza a níveis comparáveis à OS Emirados Árabes. Políticos do Ceará, incluindo o governador e o prefeito de Fortaleza, estão envolvidos ativamente no projeto e já marcaram encontros com o arquiteto e investidores para alinhar detalhes finais e iniciar a construção ainda neste emocionante ano de 2023. E assim, chegamos ao fim da lista dos megaprojetos brasileiros que estão moldando o futuro do país em 2023. Se você ainda não conferiu a parte 1, não perca a oportunidade de fazê-lo. Não, vou ver a parte 1. E gostaríamos de agradecer pelo seu apoio contínuo. Lembre-se de deixar seu like, inscrever-se no canal e continuar nos acompanhando para mais atualizações sobre essas transformações incríveis em nosso país. Até o próximo vídeo. Tchau! Até lá! Se tem algum projeto aí na cidade de vocês, tem algum projeto que está decorrer e que vai terminar esse ano ou no próximo ano. Então, comenta aqui o que vocês acharam desses projetos. Vocês já sabiam? Ficaram só saber aqui? Eu quero muito saber! E não esquece de deixar o like e também não esquece de comentar o nome da cidade de vocês. E se você não é inscrito e gostar desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever para você receber mais vídeos. Também não esquece de ativar o sininho e de notificações. Vocês são brabo!